Música Pelo segundo ano consecutivo, Três Arroios promoveu o concurso Minha Cuca Preferida, na Casa da Cultura, integrando o mês de programações de aniversário do município. Em parceria com a Emater, o evento tem o objetivo de resgatar as receitas de família, incentivar os munícipes e manter vivas as tradições que fomentam o turismo, evidenciando cada vez mais a cultura alemã, que é a raiz de Três Arroios. Esse concurso foi realizado na primeira edição, no ano passado, onde tivemos 28 inscritas, onde é o resgate da cuca da vovó. Então foi promovido pela Emater, Prefeitura, e essa é a segunda edição, onde esse ano tivemos 37 pessoas inscritas. Então, sucesso, aonde vamos comemorar? Começamos hoje a Semana do Município, aonde vamos completar 35 anos. É mais um evento que integra a Semana do Município, o mês do nosso município, onde comemora mais um aniversário. E a oportunidade das famílias resgatarem as receitas antigas, que muitas estavam esquecidas, e estão retomando. Esse ano já teve mais participantes, e a gente espera que cada ano tenha mais e mais. 37 sabores concorriam ao pódio, em duas categorias, cuca sovada e cuca batida. É uma gratificação como a comunidade aceitou participar dessa segunda edição. Os jurados avaliaram vários critérios para definir as notas, experimentando cada sabor e textura, além de contemplar a beleza das receitas. Ao final, receberam um brinde do poder público, e se dirigiram para o pátio da Casa da Cultura, onde os participantes e munícipes esperavam ansiosos para degustarem as cucas, e votar na categoria cuca popular. O primeiro lugar na categoria cuca batida ficou para Daniela Schmidt, segundo lugar, Letícia Duarte, e terceiro, Norma Bezenato. Na categoria cuca sovada, quem levou a melhor foi Lisete Alebran, segundo lugar, Lisete Fusinato, e terceiro, Nilson Maggeschi. No dia da premiação, serão divulgados mais seis destaques. O patrocínio do evento ficou por conta da farinha Roseflor. Para nós é bem importante a gente estar colaborando nesse evento, resgatando a cultura, que a gente não pode deixar se perder, então a gente está bem contente de estar participando, e a gente agradece também a oportunidade de estar aqui.